A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, na comarca de Januária, tem uma nova delegada de polícia. Conheça a doutora Natália Moura. Meu nome é Natália Moura, eu sou de João Molevade, vim aqui assumir a DEAN de Januária e quero deixar a mim e a minha equipe à disposição de toda a população, principalmente as mulheres em situação de violência doméstica, podem vir procurar a gente que a gente vai dar a orientação necessária para solucionar seu caso. Crianças, adolescentes, vulneráveis e idosos, a gente também está à disposição. Podem me procurar aqui na delegacia que com certeza a gente vai te receber muito bem. Bom, eu sou responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Januária, mas também respondo pela Delegacia de Polícia Civil de Itacarambi, Pedra de Maria da Cruz, Cônego Marinho e Bonito de Minas. A gente chega com aquele gás de querer dar o melhor, a minha equipe também tem essa mesma boa vontade de atender vocês, de dar a orientação necessária para que seja feita a justiça no caso das senhoras. É a partir da denúncia que a gente consegue atuar. Então, se a mulher se sente vulnerável a ponto de não conseguir vir aqui até a DEAN, tem nosso disco de denúncia que é 181, que não é identificável, é anônimo, então a senhora pode ficar tranquila, ligar o 181 que a notícia vai chegar para a gente e a gente vai dar andamento no caso. Desejamos aqui boas-vindas à doutora Natália, um bom trabalho na comarca de Januária. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher está localizada na Avenida São Francisco, no Cais da Cidade, no antigo prédio, na antiga sede da Marinha.